Eu acho que não é novidade pra ninguém que eu tô fazendo um time de chuva. E por enquanto no meu time a gente tem o Pelipério Barrasquilda. Porém eu também posso facilmente utilizar o meu Starmic, que é um Pokémon aquático que também funciona muito bem na chuva. Que pra quem não viu eu peguei nos vídeos passados aí lá na Drawnit. Por isso que ele tem essa textura da hora sim. Enquanto eu conversar pessoal com o meu time, o Wolfão falou que tem um Pokémon muito bom pra gente fazer pra esse time de chuva. Que é o Dreadnall. Só que pra mim eu utilizar ele de chuva, eu teria que utilizar ele de Gantamax. Ou seja, eu vou ter que tirar um pouquinho o nosso Medichin de Mega do nosso time. Mas calma, ele ainda é o Mega, que eu vou utilizar no outro time ainda. Só que no time de chuva não vai ter Mega nenhum. Vai ser o Gantamax do Dreadnall. Só que antes, cara, eu vou começar a falar de Gantamax e tudo mais. Vamos primeiro capturar ele. O Dreadnall, ele spawna no Pântano. E mano, pra falar na verdade, ele é bem frequente de spawnar. É um Pokémon bem comum aqui. E eu também vou ter que pegar ele na nature correta, né? Que a nature correta dele eu acho que é a da Mante. Então eu vou deixar tudo aqui no jeito, porque assim que o Dreadnall aparecer a gente vai capturar já. Bem como eu disse, cara. Já spawnou um aqui, só que ele tá batalhando com o Psyduck. Ou seja, eu tenho que rezar agora pro Dreadnall ganhar. É, e realmente ele ganhou, pessoal. Nice. E agora eu já vou vir aqui e já vou tentar capturar ele. E pronto, ele já tá aqui no meu Psyduck. Basicamente, esse Pokémon aqui vai ter que ser inteiramente modificado. É sério, eu vou precisar de muita coisa nele mesmo. Porém, vai ser bem tranquilo, porque eu acho que o Opo vai conseguir me ajudar em umas partes. Porque eu vou precisar de muita ajuda, pessoal. Eu não tenho muito item, vocês sabem, né? Pra quem tá comprando a série aqui, principalmente aqui no canal, sabe que o Opo ele é cheio de item. Porque eu sempre vou lá roubar ele, né? E óbvio que hoje não vai ser diferente. Eu vou pedir ajuda a ele, só que eu não vou roubar dessa vez, eu vou pedir ajuda. E vou perguntar se ele consegue me ajudar com os itens e com os ataques. Porque eu tenho certeza que o Opo entende sobre esse Pokémon aqui. E ele vai conseguir me ajudar ao máximo. Ô, meu Manolfão, olha pra você ver, cara. Já vou entrando aqui já mesmo, ó. Tá bem? Tá de casa já, né? Pode entrar. Isso aqui já é minha casa já, cara. Tô vindo aqui todo dia, tô quase morando aqui já. Trata as coisas. É, não, daqui a pouco eu vou trazer, deixar tudo no meu baú. O seu baú é meu também, né? Esqueci disso aí. Mas, cara, olha pra você ver. Você lembra que você tinha me falado sobre um Pokémon chamado Dreadnall? Mano, eu acho ele muito legal. Você capturou? Obviamente, né, Ofon? Obviamente que eu vou seguir, talvez, a dica do cara mais forte do meu time, né? Então, ó. Acho que o que você é mais, hein? Tá, mas os dois devem gostar desse Pokémon aqui, cara, né? Mano, ele vai encaixar muito bem no teu time de chuva, mano. Então, cara, eu falei isso pro pessoal. E, Ofon, é uma coisa que eu queria te pedir. Você poderia me ajudar com aquelas coisas humildes lá? Tipo, é, Blisse e Suco? Tá, cola aqui em cima, mano. Você tem muita sorte que as minhas Blisses estão com trevo. Mas eu tô com as Blisses do Yu. Ah, não, então tá safe. Mas sabe o que tem mais sorte, Ofon? O quê? Os inscritos. Que pra gente vai demorar um pouquinho, mas pra eles vai ser um estralo de dedos. É, foi muito rápido pra vocês, eu sei. Mas, ó, Ofon, então a gente já tá aqui, né, com o nosso Dreadnall level 100. E também com os Avis tudo certinho, certo? Então, agora é o seguinte. Agora, Ofon, chegou aquela lá que a gente até separou as coisas. Que eu vou vir aqui, pessoal, no baú do Ofon e já vou roubar os itens dele, certo? E até trascar na mão. Porque eu tô precisando, ó. A gente já pegou, pessoal, todas as ataques que a gente precisa. Porque no D-level só vem um que é o certo, que é o Liquidation. Agora o resto não veio nenhum. Então, ó, já vou colocar o Earthquake aqui. Já vou colocar também o Stone Edge. E também já vou colocar o Sword Dance. Que vai ficar nesse lugar aqui, pessoal. E pronto. Já vou devolver aqui pra você, tá, Ofon? O que sobrou, tá? Não, fica à vontade. O que o pau é seu, tá ligado? Não, não, já é meu, já. Eu já venho aqui todo dia, cara. Mas, ó, tá faltando coisa ainda, Ofon. Você vai ter que meditar, cara. Você precisa do quê agora, mano? Agora, Ofon, é o seguinte. Eu preciso daquele item lá que muda a Raiden Ability. Eu sei que você tem bastante dele, né? Mano, bastante é difícil. Mas eu tenho 16, ó. Ah, nossa senhora. Pra mim é bastante porque não tem nenhum, né? Tem um? Não, tem nenhum. Você não tá entendendo? Nenhum, eu tenho um mísero. Mas, ó, pessoal. Vê sim, vai trocar. Então, a natura que tá nele agora é a Shell Armor. E a que a gente precisa é a Swift Swing. Então, eu tenho que clicar nele. E veio, realmente, Ofon, tá certo. Mano, essa habilidade, você vai ficar mais rápido na chuva. E seu time é de chuva. Ah, meu time, pessoal, é de chuva. Você tá tudo dando certo. Só que agora, eu falei pro pessoal o quê? Esse Pokémon aqui, ele é muito tanque, certo? E muito forte dessa forma. Mas você mesmo me disse que a melhor forma pra utilizar ele não é nessa. É na Gigantamax, certo? Bom, se eu não me engano... O Liquidation no Gigantamax, ele invoca um Stealth Rock no campo. Entendi. E além de ficar muito rápido. É, ele vai ficar muito rápido por causa da chuva, tá ligado? Então, mano, ele vai ser forte, mano, o seu time, viu? É, pra quem não tá entendendo, ele tem... Ó, eu vou olhar aqui pra vocês, pessoal. Ó, agora, ele tem exatamente 225 de velocidade aqui. Serve de Speed. Basicamente, pessoal, quando ele vira Gigantamax, a velocidade dele dobra. Ele fica muito mais rápido. E ainda tem a habilidade dele da chuva. Então, ele vai ficar muito rápido. Muito mais rápido. Ou seja, pessoal, esse Pokémon aqui, ele vai ficar... Por mais que ele seja lento aqui no Pixelmon, ele vai ficar muito rápido mesmo assim, né? Mano, e eu tenho um prédio pra você. O quê? Fala aqui, mano. Pera aí, você vai me dar um Pokémon? Mano, esse daqui é pro seu time de chuva. Ele não dá os EVs certinho. A gente vai treinar ele depois de colocar os ataques, tá ligado? Não, isso é tranquilo. Os EVs é o de menos. A gente sempre tá trocando mesmo essas coisas. Então, cara, toma aqui esse Pokémonzinho aí. E sério, você vai me dar um Pokémon mesmo? Mano, esse Pokémon tem a mesma habilidade do... Do Dreadnought. A mesma? Mano, se não me engano, a Raiden ability dele é... Não, tem uma habilidade dele que é Swift Swing também, tá ligado? Ah, então ele faz tudo a mesma coisa. Ele é quase igual... Nossa, mano. Pessoal, olha pra você ver como é que o nosso time de água já tá ficando. E, Fon, igual eu tava falando aqui pra galera agora. O que a gente tem que fazer agora é a gente ir lá pra aquele bioma de Mushroom pra gente fazer a sopinha, né? É lá mesmo, mano, porque ele vai ter que ficar no Giganta Max. Vai ficar louco, viu? Vai ficar top demais. E você tem o bioma, não tem? Tenho, mano. Eu vou dar um barro home lá, mano. Daí você dá TPM, demorou? Pode ser, bora. Ok, Fon, chegamos aqui já no bioma. E, cara, me explica o porquê que... Tipo assim, provavelmente o pessoal já veio aqui e já pegou tudo, né? Mano, eu acho que ia tascar a mão aqui em tudo. Eu trouxe o Alexei aqui, mano, eu acho que... Aí brincou, né, pô? Ah, aí pegaram tudo já, né? Pegaram tudo, mas pera, eu tenho uma ideia. Mano, se eu vim aqui no meu computadorzinho, eu tenho alguns, tá ligado? Sei, você tem um DC aí, aham. Se a gente plantar aqui, eu acho que ele cresce, tá ligado? Ah, ele vai crescendo? É, só vai ter que esperar. Ô, Fon, é que negócio, Fon? Pra gente, demora, mas pra eles é rapidinho, ó. E o Fon, a gente deixou meio FK aqui e foi fazendo essas coisas. E agora que a gente voltou, o Fon, a gente só colheu isso aqui? É só colher, mano, que vai tá da hora já, ó. Tá, e aí eu preciso do potinho lá pra gente fazer a sopinha, certo? É, pra fazer o Gigantemax, né? Cara, eu tenho até um potinho aqui já, já. Vou fazer uma sopa. Não, não é não. Olha como é que faz sopa. Mano, é três madeiras, mano. Não, não, já tem o pote, ó. O pote tá aqui, ó, vem cá. Ah, então coloca o coisa na caixa de ebu. Não, não tá funcionando. Ah, são três, como menos. Caraca, são três e um gasta só... Meu Deus. Tem gasta gay, cara, que isso? É caro, né? Meu Deus, é caro demais, ó. Vou dar pra fazer uma sopinha só. Não, não vai dar pra fazer duas. Mas então, ó, Fon, antes disso a gente vai ter que voltar lá pra sua casa. E, ó, Fon, você deve estar se perguntando por que eu pedi pra eu voltar pra cá, né? Ah, por quê? Vem cá pra você ver uma coisa. Rapidinho, corre aqui. O que deu? Ah, aqui no seu baú, ó, eu já dei uma vasculhada. E tem um negócio que eu tô precisando, cara. Que é isso aqui, ó. É o level do Danimex, sabe? Esse docinho aqui. Ah, pode dar, pode dar. É, então, eu já peguei aqui, já. Ah, já tô usando, velho. Já tô aqui, já. É só entregando, eu acho que são umas que gastam, não é? Não é, na verdade são dez, ó. Pode pegar esse de presente pra você? Ah, de presente. E agora, é só, pessoal, eu dar essa sopinha aqui, que vai ser a sopinha que vai fazer ele virar o Gigantamax. Pronto, ó, dei a sopinha. Vou até guardar esse potinho aqui, né, pra eu usar depois. E agora ele já tá com o fator Gigantamax. Já tá com o fator Gigantamax, sim. Ele vai virar o Gigantamax. Então, vamos lá dar um... Eu vou jogar meu Pelipper já, agora já tá chovendo, certo? Tá, beleza, tá chovendo. Aí eu vou usar o turn aqui pra trocar de campo. O turn pra sair de campo. Ô, Fão, dá licença, ô, Fão. Tá entendendo? Gigantamax, o Vic Deixo, mano. Cara, vamos ver. Nossa, ô, Fão. É, tá lá, tá certo, ó. Ele colocou pedras no campo, é isso mesmo. Mano, você tá vendo isso aí, cara? Tecnicamente, agora, o meu Machamp, ele vai entrar em campo tomando dano, ó lá. É, tô... É porque pra mim não apareceu. Pra mim, você tá com 100% de vida. Não é preciso que você tá com quanto de vida aí? Ó, eu já perdi 20 de vida aqui com o negócio, tá ligado? Tá ótimo, tá ligado? Tá ótimo. É porque, pessoal, pra quem não sabe, o Pixel 1, ele é meio bugadinho. Então, às vezes, acontece isso mesmo de, tipo assim, não aparecer pra gente quando toma dano de Stoney Edge. Mas, cara, olha como é que ele fica, Gigantamax. Nossa, gente... Mano, e o seu Pokémon, ele é muito quebrado, tá? Esse Pokémon seu Wii, cara. O meu Machamp, né, mano? Tá maluco. Vou tomar Hit também. Será? Agora eu mando o Earthquake, né? Tomei 25. Vai, pode mandar, vai. Ó, Earthquake, então... Não, não foi. Mas, pessoal, pra que... Ó, olha pra você ver. Esse Pokémon meu aqui, ele é devagar. Mas ele ficou tão rápido na Gigantamax que ele ficou mais... Ele atacou primeiro que o Greninja, que é um dos Pokémons mais rápido do jogo. Você percebeu isso, Alfão? Vamos ver agora, no bom ataque normal. Caraca! O que é rápido que o meu Greninja? E ele é mais rápido que... Mano, isso é muito quebrado, você tá ligado, né? Mano, e eu acabei de tomar 50 no Stamphoon. Agora apareceu. Agora você ficou com 75% de vida só. E, ó, mano, ele é muito tanque. Olha isso! Mano, ele aguenta, tá? Mano, talvez esse aqui seja o Dinamex, hein? Tá maluco, cara. Falei quem ia achar você, falei quem ia achar você. Pessoal, o Alfão, ele cumpriu a palavra dele, mano, que ele falou realmente que ia conseguir achar um Pokémon chato pra mim, que eu fiquei enchendo o saco. O Alfão e o Freeze, pessoal, pra quem não sabe aqui na série, é os caras dos Pokémon enjoados. Ou seja, por exemplo aqui, vem cá, Alfão. O time do Alfão, pessoal, é esse aqui. Você pode tentar batalha com qualquer um, que é Pokémon enjoado, é difícil de derrotar. E eu não tinha um assim. Acho que o meu único chato era o meu Dragonite, né? Ele é forte, o Dragonite tá forte, viu? Então, ele tá fortinho. Era o único, só que não era do mesmo nível ali do Alfão. Só que agora, talvez, o jogo mudou, né? Mano, e depois a gente vai ter que fazer esse que eu te dei também, o... Acho que é Sismic Toad. Ele também encaixa muito bem no seu time de chuva, mano. Então, cara, a gente vai mexer nesse aqui. Só que, Alfão, antes disso, olha pra você ver o que tem ali. Tem uma Mega Altária, cara. Mano, e obviamente que eu vou lá tentar derrotar ela. Ó, já vou jogar meu Pokémon aqui de uma vez. Eu amassei esse cara aqui, tá, Alfão? Mano, essa vai derrotar a fação, é suave. Ah, ih, ih. Tá, pera aí. Talvez esse Pokémon aqui me dê um pouquinho de trabalho, pessoal. Alfão, eu perdi. Ai! Ah, não, aí é humilhação, pô. Pera aí que eu vou voltar nesse Pokémon aqui agora. Ah, esse Pokémon, pessoal, teve sorte que ele desespawnou. Ele não tá mais aqui, olha que saco. Mas tá bom, acontece. Bom, pessoal, o Alfão teve que sair e aquele boss lá com esses vídeos sumiram. Porém, apareceu um boss de Alakazan aqui, ó. E, obviamente, pessoal, que eu vou tentar derrotar esse Pokémon aqui. Só a gente tentar derrotar esse Pokémon aqui. Ó, já virei Gigantamax também. E, pessoal, derrotou com o Hit. Derrotou um Pokémon desse com o Hit. Ó, vê se você tem zinho aqui, não sei se algum é bom. Derrotei um boss com o Hit. Tá, mano. Normal, mais um dia normal na vida de General. Tem uma coisa só, né, pessoal, que tá faltando, que é o seguinte. No Smogon, mostra que o melhor item pro Dreadnall é a Life Orb. E, como vocês sabem, pessoal, eu não tenho Life Orb. Ou seja, eu voltei isso aí pro nosso Dreadnall ficar muito bom. E também colocar um Gold Battle Cap. Eu tô pensando depois, pessoal, fazer uma live aqui na PokéSquad e aproveitar e fazer algumas rides lá no The Indie. Vocês gostariam de ver eu fazer uma live aqui no canal? Se sim, comentei que eu posso pensar, talvez, no caso de fazer uma, tá bom? Aí, obviamente, eu aviso pra vocês antes da comunidade e em alguns vídeos também. Podem ficar tranquilos, eu vou avisar. Mas, cara, agora eu gostaria de mostrar esse Pokémon aqui pro Freeze. Então, eu esperei ele entrar e vou mostrar pra ele esse Pokémon que eu fiz. Ó, acabei de encontrar um Freeze chamado Yuri Dinamite. Fala, Yuri. Fala, General, beleza? Cara, ó, eu tô bem. Yuri, dessa vez eu quero te mostrar um Pokémon que eu acho que você não sabe a força dele, tá? Você não sabe, mano, é difícil, mas mostra aí. Ó, vem cá, então. Vou começar, ó, você tá ligado que eu tô fazendo um time de chuva, certo? Certo. Olha o Ophão aí, não. O Ophão teve grande parte nisso, Yuri. Por quê? Porque ele me ajudou a fazer o time, entendeu? Né, Ophão? Faz o Pokémon se ele te ajudou. Não, eu vou mostrar. Eu vou mostrar, ó. Primeiramente, é o time de chuva que eu tô fazendo, sabe? Então, ó, eu vou mandar o Pelipper que vai deixar chovendo e vou trocar o Pokémon, certo? Ok, até então, padrão. Dreadmill. Eu acho que não... Ophão. Deu errado alguma coisa aqui, Ophão. Não, vamos de novo. Pera aí, vem cá, pera aí. Por que você me deu hitkill? Vai, porque é ataque de água, ué. Ah, ele também tá aí, também pega a chuva, né? Tá, deu o turno e agora... Ah, não, agora vai, agora vai. Boa, já não foi. Agora vai, será? Ó, o que que acontece? Explica pra ele o que que acontece agora, Ophão. Bom, agora você vai dar um Gigantamax e Liquidation. Entendeu? Ah, ele vai ter um monte de coisa, né? Ah, porque você ficou mais rápido na chuva, né? Isso, mais rápido. Pois é, meu amigo. E o Gigantamax, ele é muito forte, se você não sabe, tal, ô, Yuri. É que o Yuri também tá com o time de água, tá ligado? É, então não vai dar muito bom, né, Yuri? Ah, ele tem Gigantamax. Isso. Eu não sabia que tinha Gigantamax, não. E aí, sabe o que que acontece também, Yuri? O que que acontece? A velocidade dele dobra. Não, sim, ele vai dar chuva, sim. Tô ligado. Ele tem aquele Swift Swing, tá ligado? É, então, tá. Mano, o porão de tudo com o Yuri não vai dar pra mostrar muito bem, porque tá chovendo, né, cara, o Pokémon, né, cara? Ô, Yuri, pega outro time, é. Pega um time normal, vai. Ó, já vou dar o U-Turn aqui, né, que vai mudar meu Pokémon. E agora, cara, o que que eu tenho que fazer? Ó, Dreadnall, ele é tanque, então ele vai aguentar um pouquinho. E toma, Yuri. Esse, tá ligado com essa xícarazinha sua, ele é forte, né? A xícara é boa demais. Ah, ele é muito boa, cara. E sabe o que é da hora, mano? O Liquidation na Gigantamax, ele deixa com o Self-Rock, Yuri. Pois é, entendeu? E aí, Yuri, você nem percebeu, mas eu já ataquei você primeiro, já derrotei até o seu Galvantula, tá? Joga mais um, vai. Tô derrotando é todos. Então, agora eu vou mandar o Liquidation também, será que eu derroto também é esse? Ó, tem um Mega. Não sei se vai jantar muito. Cara, se der hitkill, vai ser muito OP, mano. Hitkill. Caraca, Yuri, mano. Você tá, você percebeu isso aí? Caramba. Tu falou aí que o bicho era... Ó, 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 já acabou minha Mega, mas eu acho que agora eu vou perder, né? Será que você perde? Ele tenta dar mais rápido. Nossa, mas que dá... Ó, ele tá dando muito dano, não. Então, tá dando bem dano, é porque eu já arrumei tudo. Você treinou o EVS dele? Tá, eu treinei tudo, já tá tudo arrumado. Ah, é por isso. A única coisa que tá faltando agora é a Life Orb, sabe o que é o item. Mas, assim, deu pra perceber, Yuri, que você falando aí que o Pokémon era ruim, não é tão ruim, né? Não falei nada disso, não falei nada disso. Ele falou que era ruim? Ele falou... Ele não gosta desse Pokémon. Ele já tinha falado há um tempinho atrás, ó, porque eu não gosto dele. É, eu tenho até ele. Como que ele é ruim? Eu tenho ele também. Mas, vai, não tem nada a ver, nada a ver, né, Ufa? Nada a ver nada com nada aí, ó. Mas, Yuri, o que você tá achando aí do meu início do meu time de chuva, né? Que, por enquanto, Yuri, tá sendo esse aqui, ó. O Pelipé e esses... Os quatro aqui que você está vendo, tá vendo? Tá. Eu acho poderoso. Mano, tá ficando bom, tá? Mano, em um ano que eu te conheço, mais ou menos, é a primeira vez que você faz um time forte, né? Não, parabéns, viu? Obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado.